Olá, o nosso renovado bom dia, caro telespectador, canal 193 da Zona e 19 da Cabevisão. Somos RTV, Regiões Televisão. Estamos no Estúdio 2 da RTV, aqui na Zona Industrial do Porto, na Rua Delfim Ferreira, 780, Pavilhão B. Temos sempre aqui lugares à disposição de quem quer que seja para assistir ao vivo ao nosso programa. Uma média de 40 a 50 lugares esperam por si. E se já sabe, de segunda a sexta-feira, pode e deve assistir ao nosso programa aqui ao vivo e a cores. Nossa página no Facebook, Manoel Monteiro, RTV. E o nosso e-mail, manolmonteiro2014, arroba, outlook.com. Linha direta ao programa, sem valor acrescentado, 220, 315, 500. Anda à roda, antes andasse e calhasse a nós o prémio, que era assim que nós dávamos um grande salto. É, nós precisamos, sim, caro telespectador, precisamos também dos agentes culturais, dos políticos, precisamos dos pequenos, médios e grandes industriais e comerciantes para dinamizarmos mais o nosso canal, para que o nosso canal cresça. Porque nós queremos, já somos, mas queremos crescer mais. Queremos que este seja o canal do Norte para todo o país e para o mundo. Canal livre e independente. Aqui recebemos toda a gente. E hoje eu recebo este rapaz simpático, que é do Norte, que é do Norte, tem muita força. O Fábio Alves, este jovem ator do teatro, com um percurso notável nas artes de palco. E não só. E não só. E não só. É verdade. Como é que eu adivinho? Já teve acesso a alguma informação, creio eu. Ora bem. Não, mas é verdade. E como dizia há pouco, eu fiz, quando terminei a licenciatura, eu já tinha vindo a trabalhar profissionalmente. E comecei em 2006, pela mão do Teatro Experimental do Porto, na altura. E, embora o grosso do meu trabalho seja, de facto, o teatro, e também aquilo que mais gozo me dá fazer, vão já num percurso que é pequeno, 8 anos, é um percurso pequeno, são cerca de 20 produções teatrais e tenho já algum contacto com o cinema, com algumas curtas-metragens, creio que 8, algumas premiadas e também uma participação em televisão. Fiz em 2005 e na altura ainda era muito verdinho. O que é que fizeste? Era um minuto. Fiz uma telenovela, na altura era a NBP, que produzia para a TVI, que era rodada cá no Porto. Era uma telenovela, era gira, era um trabalho engraçado. Olha, estares integrado neste grandioso elenco da peça A Noite, que está em cena no Teatro Rivali, com nomes como Paulo Pires, Vítor Norte, Sofia Sada Bandeira e tantos outros, é importante, tem sido importante também para ti e gratificante, naturalmente, trabalhares com nomes tão sonantes do teatro português. Sim, sem dúvida gratificante. Isso acima de tudo e uma grande aprendizagem, isso sem dúvida. Há um grande entrosamento entre todos e, de facto, não se nota uma diferença no que respeita à forma de estar, à forma de ser. E isso também é muito bom e, para mim, que tenho um percurso pequenino ao pé deles, foi muito importante na integração. E depois há um grande ambiente de companheirismo, mas, acima de tudo, uma grande aprendizagem. Vê-los trabalhar, trabalhar com eles, contribuir juntamente com eles para o mesmo produto, que é este espetáculo e que tem funcionado muito bem. A noite vai estar em cena até ao dia 25, portanto, só até domingo. Espetáculo na próxima quinta-feira, às 21h30, sexta-feira também às 21h30, sábado também às 21h30 e no domingo, dia 25, de maio, às 18h. Certo. Quinta é que não temos, são? É só sexta, sábado e domingo. Ah, pá, já estava a aumentar, já estava a aumentar. Portanto, não há prolongamento, é só até domingo. Depois, do Teatro Rivoli, a peça termina ou continua em turnê? Não, para já, e do que eu tenho conhecimento, não há informações de que vá continuar, até porque já passamos por outros sítios, Leirias, Tarreja, Figueiredo da Foz e o Porto é... E Lisboa, já está a vencer há muito tempo. E Lisboa estivemos dois meses e quase três meses. Olha, e contigo, depois de participares na peça à noite, há projetos contigo, Fábio? Ah, felizmente há. Estou com um filme independente, que ainda falta terminar, as gravações, e aproveito para referir, chama-se de Larsen, e aproveito também o tempo de antena, porque é um projeto que também precisa de alguns apoios. Se procurarem na internet, podem ficar a saber um bocadinho mais. E estou com outro projeto, que é um musical infantil, para estrear brevemente, em junho, também aqui perto, na área metropolitana do Porto, por uma companhia que se chama Educação. É um projeto muito interessante, inserido no Plano Nacional de Leitura, para miúdos dos 6 aos 12 anos. E também se procurarem Educação na internet, na internet está tudo. É outro projeto que precisa de apoios, nomeadamente para fazer a comunicação e a divulgação de espetáculo, e para eventualmente levar o elenco até a Lisboa, para efeitos de publicidade e para divulgar o espetáculo. Estamos a precisar desse apoio, aproveito também, já que mudou o tempo de antena, para divulgar Educação, se procurarem, e esse é mais um dos meus projetos. Muito bem. Entretanto, não perca, caro telespectador aqui do Norte, do Grande Porto, desta área metropolitana do Porto, vão ao Teatro Rivali, sexta à noite, sábado à noite e domingo à tarde, os últimos espetáculos da peça de José Saramago, à noite. Eu prometo lá ir, porque ainda não vi a peça, e nós vamos oferecer, estejam atentos ao nosso programa, vamos oferecer algumas entradas, algumas, não se podem oferecer muitas, porque o teatro não vive de borlas, como é evidente. Portanto, estejam atentos às nossas emissões, a partir de quarta-feira, nós vamos lançar um passatempo com a oferta de alguns bilhetes, para que alguns telespectadores possam vir assistir nossos convidados, e agradeço à produção, à Marta Queilhas, à produção desta peça, à noite. Muito obrigado, Fábio, felicidades. Obrigado, eu, pelo convite. Muito obrigado. Um abraço a toda esta equipa maravilhosa. Seré entregue, seré entregue. Voltamos à música. Veio de propósito à Casa de Manel, para apresentar este disco, seu novo trabalho, seu novo disco, a Tatiana. Vamos ouvi-la. Obrigado, Fábio, Fábio, Fábio. Eu pensava que ele era só meu, e que seria até ao fim, mas depois de ver cair o véu, a história ganhou outro fim, com os meus olhos vi, o que nunca quis ver, só aí entendi, o que estava a acontecer. Eu não sabia que ele tinha alguém, eu não sabia, e acreditei, eu não sabia, entreguei meu coração, eu não sabia, juro que não. Eu pensava que ele era só meu, e que seria até ao fim, mas depois de ver cair o véu, a história ganhou outro fim. Com os meus olhos vi, o que nunca quis ver, só aí entendi, o que estava a acontecer. Eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, entreguei meu coração, eu não sabia, juro que não. Eu não sabia, 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 e acreditei. Eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, juro que não. Eu não sabia que a Tatiana estava assim tão linda, já não havia há tanto tempo. Daqui a pouco vou conversar com ela, estou a rever esta mulher, esta menina maravilhosa que eu conheci há uns tempos atrás. E que linda que ela está, está melhor do que nunca. Ora, cá estou eu, cá estamos nós, na casa do Manel, o nosso programa de todas as manhãs, entre as 9 e as 11, um programa de entretenimento, um talk show, onde para além da música, também há conversas e conversas interessantes. 220, 315, 500, é a linha direta ao programa, se nos quiser ligar. 220, 315, 500. Não tenho valor acrescentado, nem tenho nada para lhe oferecer. Há para quarta e quinta-feira, e sexta tenho os bilhetinhos para a noite, para o espetáculo, a noite, em cena no Teatro Rivoli. Para já, tenho alegria, tenho boa disposição, tenho a minha boa disposição de sempre, e tenho a minha amizade, caro telespectador. O nosso programa é visto do norte a sul do país, também em Açores e Madeira. Bom dia, Açores, onde temos um auditório fantástico nos Açores. E onde vamos estar, se Deus quiser, em julho, estamos a preparar a nossa ida aos Açores. E também é visto por todo o mundo, onde há portugueses. Portanto, aqui da cidade do Invicta, da cidade do Porto, para todo o país e para todo o mundo, nós é emitirmos o nosso programa, A Casa de Manela, através do canal 193 da Zona e 19 da Cabo Visão. E depois também, através da internet, como é sabido. Conversa interessantíssima com mais um autarca. Nós a procuramos trazer aqui, na medida do possível, os nossos autarcas, para que eles se apercebam também do nosso trabalho. Como é que é a RTV por dentro. Para que eles também nos deem o nosso apoio, o seu testemunho, que é importante. Nós queremos crescer, mas com a vossa ajuda, este é um canal livre e independente, aberto a toda a gente. Um canal do norte para o país e para o mundo. Eu hoje quero falar aqui um bocadinho sobre Gondomar, mas mais concretamente sobre São Cosme Gondomar e Juvin Gondomar. Duas áreas, duas juntas que se uniram nesta nova legislatura. E é presidente desta união de freguesias o doutor António Macedo. Que eu saúdo e dou-lhe o microfone. Seja bem-vindo à Casa de Manel. Muito obrigado. É mais um amigo. Muito obrigado. Então, doutor António Macedo, como é que o meu querido amigo se predispôs a entrar na política e na vida autárquica? Muito bem. Muito obrigado. Antes de mais pelo convite, quero, antes de dizer alguma coisa, fazer uma pequena correção. É que eu sou o presidente da União de Freguesias, não de só de São Cosme e Juvin, mas também Valbom. Ou seja, Gondomar, São Cosme, Valbom e Juvin. Exatamente. Só para corrigir. Faltava. Valbom, que é muito importante. Valbom também. Então não é. E os telespedadores poderiam ficar muito aborrecidos ao não mencionar a freguesia de Valbom, que é uma freguesia que eu estimo muito também, tal como as outras duas. Relativamente à pergunta, antes de mais, quero agradecer. a RTV por me convidar. Já é a segunda vez que eu estou aqui. É com muito prazer que eu estou aqui nesta televisão. E quando isso que está a crescer, está, sem dúvida, porque é notório, pelas pessoas com quem eu tenho falado, que efetivamente é uma televisão que aqui no Norte está a distinguir de muitas outras. E por isso, parabéns, antes de mais também, a esta televisão, que se diferencia pela diversidade que se vê e que estamos a apreciar ainda há pouco. Acabei de ver aqui também o teatro e por isso estou muito satisfeito. e como autarca, que antes era de São Cosme, já sou há três mandatos, decidi agora agarrar-se desafio de mais uma união de freguesias e mais duas freguesias, porque acho que esta agregação, em certo modo, muitas vezes, contrariamente ao que se pode pensar, é bom, porque cria mais igualdade, mais equidade. Como disse, eu, este desafio, é uma missão, para mim, porque, antes de mais, sou um jurista, sou um expatório do Ministério, de Trabalho de Segurança Social e estou aqui por uma situação de querer ajudar, porque sou conhecido por isso, querer ajudar as pessoas, principalmente na área da ação social e da cultura. Meu amigo, nós somos aonde? Eu sou transmontano, sou de Vila Real. E logo que havia aqui qualquer coisa. Sou de Vila Real. Embora viva aqui em Gondomar há 40 anos. Passei por muitas cidades, Lisboa, Porto, Matozinhos e vim para a Gondomar com 19, mais ou menos 20 anos, por ali fiquei até agora. Um transmontano dá-lhe meu coração, mas que se apaixonou, digamos assim, por Gondomar, por Conselho de Gondomar. Apaixonei-me sem dúvida e é ali que eu vou ficar, é ali que tenho meus filhos, que tive meus filhos, tenho um neto já, com um ano e tal e gosto muito de Gondomar porque é gente boa. é gente com um coração grande, é gente grata, pessoas que reconhecem quem trabalha por eles e eu não seria, nem me sentiria bem comigo próprio se não fizesse algo porque julgo-me com capacidades para poder ajudar Gondomar. Daí eu querer agarrar esta oportunidade de, nas três freguesias, criar esta tal igualdade e equidade que não existia porque São Cosmo estava um pouco mais evoluído e portanto agora com Valbon e Juvinho consegui realmente alargar muitos projetos que eu tinha para São Cosmo, alargá-los também para Valbon e para Juvinho. Muito bem, Sr. Presidente, vamos convidá-lo a assistir a mais uma breve atuação desta menina que é de Braga que nós trouxemos. Ela vê o programa em Braga todos os dias, apaixonou-se aqui pelo programa e chama-me Tio e eu carinhosamente a recebo na minha casa pela segunda vez. Tem novos temas musicais que hoje venho aqui apresentar. É uma menina que sofre de paralisia mas ela, alegria, ela agarrou a vida e a alegria que ela tem em cantar. E encanta-nos com a sua boa disposição. Vamos ouvir a Marciana mais uma vez. Obrigada. Aiqui, Aiqui Estou lá para agimentar Aiqui, Aiqui Isto é mesmo de rir Aiqui, Aiqui Os picos fazem esparados porque têm medo aos tomados e estão todos a fugir Aiqui, Aiqui Olá, Joaquim Burgueiro Como está? Como é que vai? A égua da tua mãe E o cabal do teu pai São estas as lindas palavras que da tua boca saem Aiqui, Aiqui Tu não paras de agimentar Aiqui, Aiqui Isto é mesmo de rir Aiqui, Aiqui Os picos fazem esparados porque têm medo aos tomados e estão todos a fugir E a tua cabritinha Mamas nela como um cabrito Se mamares mesmo com jeito as tetas até agibitam Aproveita noite e dia não as deixem ganhar mamita Aiqui, Aiqui Tu não paras de agimentar Aiqui, Aiqui Isto é mesmo de rir Aiqui, Aiqui Os picos fazem esparados porque têm medo aos tomados e estão todos a fugir Aiqui, Aiqui E aquela padaria estão todos a fugir E a garagem da vizinha ainda não abriu falência Aiqui, Aiqui Olha que o teu carambete é velho mas tem potência Aiqui, Aiqui Já lá vai mudar óleo e com muita frequência Aiqui, Aiqui Tu não paras de agimentar Aiqui, Aiqui Isto é mesmo de rir Aiqui, Aiqui Os picos fazem esparados porque têm medo aos tomados e estão todos a fugir Aiqui, Aiqui Tu não paras de agimentar Aiqui, Aiqui Isto é mesmo de rir Aiqui, Aiqui Os picos fazem esparados porque têm medo aos tomados e estão todos a fugir Marciana! Muito bem! Boa viagem! Boa viagem para a Marciana até Braga Um abraço aos pais Fiquei muito contente em rever a Marciana porque ela já anda Já dá uns passinhos de maravilha A primeira vez quando veio ao programa não conseguia andar já anda já evoluiu favoravelmente graças a Deus Isto é ela cantar dá-lhe vida dá-lhe força que Deus a acompanhe Ora, é assim nós também somos fraternos e solidários e apoiamos causas como por exemplo também apoiamos o Pipinho o Filipe que é uma criança que infelizmente não vê não fala não anda mas ouve e nós estamos na recolha de tampinhas quero agradecer à família que veio de Braga que trouxe trouxe uns sacos cheinhos de tampinhas nós estamos a colher estamos a recolher muitas tampinhas depois vamos levar tudo isto para o Salão dos Bombeiros Voluntários da Vintes onde em breve iremos fazer um grande espetáculo em prol dessa criança avintense o Filipe que carinhosamente é chamado por por Pipinho um espetáculo depois iremos falar mais adiante daqui por alguns tempos daqui por alguns dias em prol dessa família que precisa de colmatar os custos que são elevadíssimos para o tratamento adequado que o Pipinho tem que ser submetido Voltamos à conversa com esta autarca o Dr. António Macedo Presidente da União de Freguesias de São Cosme Valbon e Juvin Três localidades de Gondomar muito populacionais Qual é em média a população destas três uniões de freguesias? São três freguesias que passam 50 mil habitantes neste momento em termos de habitantes ultrapassa os 50 mil e depois tem uma extensão enorme cerca de 26 quilómetros mais ou menos quadrados Há muitas carências nestas localidades quer em Valbon quer em Juvin quer em em São Cosme Não há neste momento posso dizer que temos mais ou menos a situação resolvida eu tive o cuidado felizmente felizmente eu tive o cuidado de há 12 anos mais ou menos criaram por vários projetos sociais criei uma cozinha comunitária criei um refeitório social como é que é cozinha comunitária é digamos que um kit de refeição que é servido para as pessoas que vão se servir tipo takeaway ou seja vão lá ao fim da tarde levantam uma sopa um pão um iogurte um bolo e levam para casa comem com a família não querem não querem tal isso é um bom exemplo a seguir por outras autarquias exatamente exatamente à hora do almoço para as pessoas que realmente têm mais não têm tanta vergonha pronto e são capazes de comer em conjunto temos mais situações de pessoas sem abrigo alguns pessoas que vivem sozinhas não têm retaguarda familiar mais aqueles que não têm retaguarda familiar enquanto que os outros mais famílias neste caso são pessoas sós e cerca de 26 27 refeições por dia todos os dias ora isto está a ser alargado às freguesias de Balbom e Juvinho comecei por fazer esta situação digamos que em São Cosme também tenho cerca de 100 famílias e são aquelas que nós vimos que precisam também para receber produtos alimentares e essas levam os produtos todos os meses e cozinha-nos em casa portanto fome não pode haver se houver é porque eu desconheço porque nós temos duas assistentes sociais no território neste digamos união de freguesias que podemos ajudar as pessoas que estão com carência e daqui levanto esse desafio para que quem souber que venha que avise há eventualmente pessoas que possam ter vergonha mas nós arranjamos forma de lhes fazer chegar os bens com alguma descrição eu sei que há esses problemas que há famílias que de repente ficam desempregadas e não é para toda a vida é por momentos que enquanto não arranjam um emprego e é isso que nos preocupa qual é qual é por assim dizer no dia a dia a ocupação das pessoas na questão do trabalho comércio indústria já sabemos que Gondomar é a indústria é a Urives a Urivesaria não é? que agora também já não vai dando aquilo que dava antes mas ainda vai valendo obviamente não é? Sim a Urivesaria digamos que era realmente a indústria principal era e ainda poderá continuar a ser se houver alguma vontade até porque neste momento estamos a criar um parque da Urivesaria para podermos instalar a grande parte dos Urives que queiram depois poder mostrar os seus trabalhos e não só e vender naturalmente mas a Urivesaria em Gondomar é um pouco caseira digamos familiar não há aquela Urivesaria tirando rosas e outros poucos que têm já tecnologias mais avançadas mas é mais artesanal e a filigrana digamos que é aquela em que predomina mais temos grandes peças e bonitas peças a correr pelo mundo fora nós sabemos desta última de Sheraton que está com um grande coração de ouro de Gondomar foi feita por um senhor que se chama Cardoso e portanto em termos de Urivesaria ainda podemos sonhar ainda mais Senhor Presidente vamos dar um saltinho até Rebordosa uma telepromoção no nosso programa durante 30 segundos vamos até Rebordosa agora vejam restaurante Machado onde cozida a portuguesa é uma autêntica surpresa restaurante Machado em Rebordosa Paredes um abraço para o meu amigo Machado lá para Rebordosa Senhor Presidente qualquer dia temos que ir lá e comer um cozidinho sem dúvida sem dúvida sem dúvida por falar em gastronomia gastronomia em Gondomar terra dos nabos terra das nozes e que mais? o que é que se pode comer em Gondomar e mais concretamente em São Cosme Valbon e Juvinho e Juvinho a Lampreia e o Sável 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 para a altura de janeiro fevereiro até março portanto em gastronomia nós temos da melhor gastronomia que pode haver realmente o Caldo de Nabos é o melhor que há do país é lá e para a altura de outubro festas do Rosário como disse festa de São Cosme e São Damião e tudo aquilo se passa na sede porque a Freguesia de São Cosme é a sede do Conselho daí normalmente cabe-nos a nós e a mim em particular digamos receber os forasteiros todas as pessoas que nos visitam entre setembro quinze de setembro a mais ou menos doze de outubro essa é a festa de da Nossa Senhora do Rosário Nossa Senhora do Rosário São Cosme e São Damião a grande festa das nozes que é conhecida pelas festas das nozes já lá estive já lá apresentei grandes espetáculos é muito bonito já sim senhor temos muitos forasteiros Presidente e fora dessa época por exemplo agora no verão há animação portanto na área que o meu amigo está a dirigir digamos assim portanto Valbon Juvinho e São Cosme e São Cosme o que é que vai haver agora no verão em termos de animação? Nós temos todos os fins de semana temos animação nós temos um professor de ginástica também temos uma universidade sénior com 350 alunos temos cerca de 50 professores voluntários e é claro que esta universidade sénior tem muitos grupos de cantares violas e cavaquinhos tem corais tem a tuna enfim tem concertinas acordeons tem muitos grupos de cantares e em colaboração e digamos em articulação e aquela intergeracionalidade que é necessário fazer com os jovens nós conseguimos todos os fins de semana fazer festas em São Cosme em Valbon e em Juvinho temos um professor de ginástica para animar os idosos e fazemos aproveitamos também aquela zona ribeirinha digamos do Polis e ali trabalhamos todos os fins de semana e neste fim de semana fui para ajudar o Tiago e para ajudar a Maria também que são duas crianças que têm problemas de cancro e que nós queremos levá-los à Alemanha e daí o nosso apoio e estas atividades mas de uma maneira geral nós temos muitas atividades ao fim de semana e naturalmente também quando chega a altura das festas à noite para quem queira visitar Gondemar e mais concretamente Valbon Juvinho e São Cosme Valbon São Cosme e Juvinho em Gondemar para quem quiser visitar o que é que de bom o meu querido amigo aconselha a ver? o que é que há para mostrar para ver? há monumentos há paisagens belíssimas eu sei que há mas quero que seja o meu amigo a contar sem dúvida nós temos o pavilhão multiusos que é conhecido por toda a gente espetáculo é um pavilhão fantástico leva cerca de 7 mil e tal pessoas e depois temos a biblioteca que é muito bonita a biblioteca municipal é muito bonita temos o ex-libres da cidade que é o Monte Crasto é lindíssimo dali se vê Porto vê-se tudo não é? é uma altitude fantástica cerca de mil metros portanto temos depois naturalmente o Rio Douro ali a passar e com umas paisagens lindíssimas que são dignas naturalmente de se ver depois temos como disse há pouco a melhor gastronomia há lá as igrejas também as igrejas monumentos fantásticos todas as igrejas matriz são muito lindas tudo remonta a mil e seiscentos mil e setecentos portanto são locais de grandes e bonitos monumentos também quer em São Cosme quer em Valbom quer em Jubim mas também nas outras freguesias naturalmente olha meu querido presidente bonita bonita é também esta menina que dá pelo nome de Tatiana e que veio hoje apresentar quase quase o seu disco todo hoje aqui no nosso poema maravilha por isso que eu gosto muito dela vamos ouvi-la de novo Tatiana com o seu novo CD o seu novo disco perdida por um momento por caminhos sem paixão procurando sentimento que mora dentro coração uma vida de aventura muitas voltas posso dar vou até ao fim do mundo e faço tudo para te encontrar Brinca comigo Brinca comigo Baila comigo Casa comigo Casa comigo Casa comigo És um amor És um amor És um amor És um amor Uma vida de aventura é o seu amor Muitas voltas posso dar És um amor Brinca comigo Fica comigo Baila comigo Casa comigo Brinca comigo Fica comigo Baila comigo Casa comigo És um amor És um amor És um amor Na parte final do nosso programa voltaremos a ouvir a Tatiana e vou ter uma conversinha com a Tatianazinha. Maravilha. Fica comigo. Eu não me importava nada ficar com ela. Não me importava nada. Quem é que não se importava. Bom, deixamos brincadeiras. Eu sou muito brincalhão e vamos falar de coisas sérias. Meu caro presidente António Macedo, doutor António Macedo, presidente da União de Freguesias de Valbon, Juvin e São Cosme, Gondomar. É, ouvi-o atentamente, Basicamente, nesta conversa assim informal que eu tenho aqui com os meus convidados. Meu amigo fala com bastante otimismo, mas eu pergunto-lhe há alguma dor de cabeça aí? alguma preocupação, algo mais premente que há, porque por muito que se faça e por muita boa vontade que se tenha, há sempre coisas por fazer, boa vontade há, mas não se pode fazer, porque enfim, o país está como está, como é sabido, e as autarquias têm as suas dificuldades, isso é sabido. Agora, o que é que mais o preocupa nesta união de freguesias, meu caro Presidente? Antes de passar para essa pergunta, eu há pouco passou-me de referir a Casa de Gramido, como sabem a Convenção de Gramido foi, passou-se em Gondomar e está junto ao Rio Douro e realmente esse é um monumento histórico que nós temos maior de referência e por isso não seria bom de minha parte, uma vez que agora também sou Presidente de Valbom e naturalmente referir esse monumento histórico que nos marcou muito em Portugal. As preocupações são muitas, naturalmente, nós não devemos, numa altura de crise, ou pelo menos que se fala constantemente em crise, não devemos cruzar os braços e não devemos baixar a cabeça e dizer não há nada a fazer, está a crise, não há dinheiro e portanto, não, nós podemos fazer muita coisa com pouco dinheiro e podemos ajudar as pessoas desde que haja boa vontade e se envolva a sociedade de uma maneira geral civil. E foi isso que eu fiz sempre como autarca. Eu vim para a autarca em 2002 foi quando começou realmente a crise e se antes não havia nada e agora há, é porque a crise a mim não me, digamos, afetou de forma direta ou pelo menos indiretamente afeta sempre, mas se calhar a necessidade aguça o engenho, não é? Claro. E portanto há que procurarmos outras alternativas. Eu diria que a maior parte destes projetos que eu acabei de referir são projetos que têm envolvência da sociedade. Tenho voluntariado, tenho pessoas que se preocupam, basta na Universidade Sénior, não há uma pessoa a receber, são todos voluntários, professores de faculdades como da Católica, da Portuguelense, da Luzia, temos professores de todo o género, pessoas reformadas, outros mais jovens e que vão dar aulas lá voluntariamente. Agora, assim, há o desemprego que me preocupa muito, naturalmente nós estamos numa média nacional de desemprego em Gondomar e sabemos que o desemprego é uma coisa que aflige todas as famílias e nós dentro do possível vamos tentando ajudar e minimizar, digamos, os problemas que essas famílias têm porque têm cargos para pagar, têm rendas para pagar, têm os seus compromissos para assumir mensalmente, que são custos mensais que têm que assumir e nós dentro do possível vamos ajudando. É claro que isso não é solução para tudo, mas é uma ajuda muito grande. O desemprego é sem dúvida aquilo que me preocupa e que nos devemos preocupar a todos e temos que trabalhar para isso, todos os autarcas, é claro que o governo acima de tudo, as pessoas, eu posso dizer que tenho um projeto designado Job Town desde 2012. Como é que é o projeto? Job Town. Job Town. Esse projeto é um projeto de emprego e empreendedorismo em que está a envolver muitos jovens, criamos uma incubadora de emprego e temos ajudado já várias pessoas a criar o seu próprio emprego. Portanto, se todos trabalharem um pouco nesse sentido, esse projeto é um projeto europeu naturalmente, é um projeto em que só nós, neste caso Junta de São Cosme, que agora está alargada às três freguesias, conseguimos ganhar a nível europeu. Tive, pois, a honra de ser convidado para ir a Bruxelas, onde já têm os meus técnicos deslocados a todas as 11 parcerias que temos, desde a Alemanha, a França, a Inglaterra, naturalmente cidades, estamos a falar da cidade de Caiserslautern, da Alemanha, das Renas de França, à Vilares de Espanha, de Itália, Sazena, vários municípios. Mas quem ganhou este projeto em Portugal foi São Cosme. Maravilha. Foi eu, como presidente, na altura que me lancei para esse projeto europeu. Muitas vezes costumo dizer, às vezes somos mais conhecidos na União Europeia, ou neste caso em Bruxelas, do que aqui em Portugal. Portugal. Mas são pequenas coisas que realmente dão origem a poder ajudar algumas famílias, até jovens. Deixe-me, satisfaça-me a minha curiosidade, a mim e aos telespectadores. O meu amigo agora está, portanto, é o responsável pela gestão autárquica de Valbon, São Cosme e Juvinho. Se estamos três ao mesmo tempo, a sede é onde? Ou salta de um lado para o outro diariamente? Como é que é? Como é que é esta articulação? É uma boa pergunta, sem dúvida. Eu faço possíveis por correr as três freguesias. Todos os dias faço esses possíveis por andar pelas três freguesias. No entanto, tenho a sede, como diz a lei, em São Cosme, porque é Gondomar, São Cosme, a sede, já era a sede do município e é a sede das três freguesias que está no centro e é a maior. Diz a lei que tem que ser na maior. Logicamente que concentro lá os técnicos superiores. Eu tenho uma organização da seguinte forma. Portanto, criei cerca de cinco patamares, digamos, ou áreas de atuação, onde tenho um técnico superior na área de recursos humanos, das obras ambiente, tenho outro no património, na ação social e, naturalmente, depois estes conjugam-se com os vogais de cada elemento destas áreas. Muito bem. E, claro, eu trai sempre a última palavra para depois decidir, mas é assim que nós trabalhamos. E é esta a forma que eu posso dizer que é fácil delegar quando damos a responsabilidade a estes técnicos para que eles possam trabalhar debaixo, naturalmente, de uma tutela dos vogais, que depois, naturalmente, responderão, perante mim, sobre aquilo que se faz nas três freguesias. Exatamente. Porque era todo impossível eu estar, nem só omnipresente, para estar em Valbom e Jumim e Salgarmo ao mesmo tempo. Mas, na medida de possível, vai correndo aqui e ali e acolá, perdão, vai correndo aqui e ali e acolá, porque, meu caro amigo, eu sei, é um bom corredor, é um corredor de fundo. Muito obrigado. Olá, bom, vamos continuar com música e, para apresentar mais um tema do seu CD, do seu novo disco, cá está ela, a Tatiana. Os homens que se vêem em Portugal, os homens que se vêem em Portugal, os homens estão em Portugal. O Diogo Infante, que grande galã, deve acordar sexy logo de manhã. Pedro Barroso, Diogo Amaral, são os dois tão sexys fora do normal. José Mourinho, Manoel Lisgocha, que homens sexys nunca vi igual. José Mourinho, Manoel Lisgocha, que homens sexys só em Portugal, os homens estão tão sexys na TV, na Revista Nacional, os homens estão tão sexys, os homens que se vêem em Portugal, os homens estão tão sexys na TV, na Revista Nacional, os homens estão tão tão sexys, os homens estão tão sexys, os homens que se vêem em Portugal. O João Mota e o Pedro Teixeira, tão giros como o Ricardo Pereira e o Ronaldo, tão sexy que é, de calça, de calça, bem justinho e bola no pé. José Mourinho, Manoel Lisgocha, que homens sexys nunca vi igual. João Mota e o Pedro Teixeira, que homens sexys só em Portugal, os homens estão tão sexys na TV, na Revista Nacional, os homens estão tão sexys, os homens que se vêem em Portugal. Os homens estão tão sexys na TV, na Revista Nacional, os homens estão tão sexys, os homens que se vêem em Portugal. Os homens estão tão sexys na TV, na Revista Nacional, os homens estão tão sexys, os homens que se vêem em Portugal. Os homens estão tão sexys na TV, na Revista Nacional, os homens estão tão sexys, os homens que se vêem em Portugal. Portugal, 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 Portugal. Tem que ser, vá-te-vamos trocar aqui. Azul, pois. Ah, pois. Os homens são tão sexys. Eu não fui contemplado nesta música porque não sou sexy. Sexys és tu. Obrigada, obrigada. Maravilha. Então, fala-me deste disco, este disco é maravilha. Sim, é o meu disco novo, tem uns mesinhos ainda. É um disco novo da Tatiana. Acho que está um trabalho feito como os outros, com muito amor, mas este, sem dúvida, por vários motivos, é o mais especial. E já lá vai o tempo do Big Brother. Já. Foi uma experiência notável para ti, já sabemos, não estamos aqui para falar disso. Agora vamos falar de ti. És transmontana. Gema. Com muito orgulho. Vida real. Massé de Cavaleiros, um bocadinho mais para cima, um bocadinho mais para cima. E depois, mas estás a viver agora em Lisboa. Lisboa, a minha nova casa, sim. Maravilha. É, transmontana, está tudo dito. Olha, minha querida, e projetos quanto ao futuro? Há mais que muitos. Sim, os espéteos estão aí à porta, não é? Tenho andado lá fora nas nossas comunidades portuguesas. Os espéteos, a minha turnê em Portugal começa agora dia 7 de junho, em Sintra. E vamos andar por aí. E claro que dentro deste disco, além de terem vários temas, vários estilos, e vamos ouvir ainda um regatón também, para podermos agradar todo o tipo de público, digamos assim. Eu e os meus produtores decidimos fazer um bocadinho de cada estilo. Há a balada, há mais o... Maravilha. Para dançar agarradinho. Olha, há de voltar um dia destes à casa para termos uma grande entrevista. Claro que sim, com todo gosto. Hoje foi grande, foste grande na música, e para a próxima, grande entrevista. Obrigada pela maneira que me recebes sempre com muito carinho. Oh, filho, eu gosto. E um beijinho aos meus fãs aqui do Norte, que sei que tenho muitos. Eu não gosto de ti, eu adoro-te. Ah, muito obrigada, um beijinho, obrigada. Então voltamos à música, toma lá este, eu fico com este. Obrigada. Até já, minha querida. Este amor louco, sabe sempre a pouco, nada mais importa. Cada vez mais louca estou. Só quero o teu corpo, com um lado um ao outro. Mata-me o desejo, dá-me mais que um beijo, amor. Porque sem ti não sou nada, sem ti, baby, não sou nada. Ai, amor, estou louca, completamente louca. Porque sem ti não sou nada, baby, sem ti não sou nada. Ai, amor, estou louca, completamente louca por ti. Não sais de mim, amor, jamais. Porque sozinho o meu sorriso não volta mais. Não sais de mim, por onde vais. Porque sozinho o meu sorriso não volta mais. Não te vas, não te vas, não te vas. Sweet baby, não te vas. Este amor louco, sabe sempre a pouco, nada mais importa. Cada vez mais louca estou. Só quero o teu corpo, com um lado um ao outro. Mata-me o desejo, dá-me mais que um beijo, amor. Porque sem ti não sou nada, sem ti, baby, não sou nada. Ai, amor, estou louca, completamente louca. Porque sem ti não sou nada, baby, sem ti não sou nada. Ai, amor, estou louca, completamente louca por ti. Não sais de mim, amor, jamais. Porque sozinho o meu sorriso não volta mais. Não sais de mim, por onde vais. Porque sozinho o meu sorriso não volta mais. Não sais de mim, amor, jamais. Porque sozinho o meu sorriso não volta mais. Não sais de mim, por onde vais. Porque sozinho o meu sorriso não volta mais. Não sais de mim, amor, jamais. Porque sozinho o meu sorriso não volta mais. Não sais de mim, por onde vais. Porque sozinho o meu sorriso não volta mais. Diana Regatum! Estamos quase, quase, quase a terminar o nosso programa desta manhã. Quero agradecer a este convidado ilustre que eu hoje estive aqui, doutor António Macedo, presidente da União de Freguesias de Balbon, Juvin e São Cosme, Gondomar, que você, telespectador, tem que visitar. Até Rimei. E, meu caro presidente, aceita este desafio. É levarmos a RTV e o programa à Casa de Manel até esta União de Freguesias. Pode ser no Monte Crasto, pode ser, olhe, nas festas de Nossa Senhora do Rosário. Enfim, trate disso que nós também tratamos. Muito obrigado. Um grande abraço, felicidades e êxitos para a sua autarquia. Muito obrigado. Para a sua União de Freguesias. Tchau, telespectadores. Um dia feliz. Até amanhã. Tatiana, até amanhã. Tchau, telespectadores. Não há ninguém que deite o olho Melhor que a mulher, não senhor Fingindo que nunca vê nada Mas vi o dedo do amor Sem querer conseguir ver a raça Não foi bonito de se ver Confesso que até teve graça Ver que afinal o homem do nada fica a tremer Sempre que o homem fica apertado com medo Chupa no dedo Chupa no dedo Uma vergonha mas não é nenhum segredo Chupa no dedo Chupa no dedo Sempre que o homem fica apertado com medo Chupa no dedo Chupa no dedo Uma vergonha mas não é nenhum segredo Chupa no dedo 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 Não há ninguém que deite o olho Melhor que a mulher, não senhor Fingindo que nunca vê nada Fingindo que nunca vê nada Mas vi o dedo do amor Sem querer conseguir ver a raça Não foi bonito de se ver Não foi bonito de se ver Confesso que até teve graça Ver que afinal o homem do nada fica a tremer Sempre que o homem fica apertado com medo Chupa no dedo Chupa no dedo Uma vergonha mas não é nenhum segredo Chupa no dedo Chupa no dedo Sempre que o homem fica apertado com medo Chupa no dedo Chupa no dedo Uma vergonha mas não é nenhum segredo Chupa no dedo Chupa no dedo Chupa no dedo Chupa no dedo A CIDADE NO BRASIL